Bom dia, as crianças acordaram com a comanda toda, o Gabriel, ele, elas estão falando tanto, 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 ele parece um papagaio falando, ele fala, 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 eu acho tão bonitinho, aí a galera começou a contar história e ele fica contando histórias, conta as coisas e às vezes ele inventa um monte de coisas que não aconteceu. Essa frase é muito gostosa, é muito legal. O que? É, o Thor vai pegar. Oi? É, o Thor vai pegar esse aí. Sobre o desfraude da Helena, eu tenho tentado, pelo menos umas duas vezes por semana, deixá-la o dia inteirinho, sem fralda, e não dá certo. Ela não tem medo de ir no banheiro, no pinico, ela fica sentada, ela chega a ficar meia hora sentada no pinico e quando ela levanta, cinco minutos depois ela faz, na calça. Tá bem complicado, bem complicado mesmo, mas eu sei que tem criança que é assim, a minha amiga falou que a filha dela era menina também, ela disse que largou a fralda depois dos três anos, então... Tá errado! Muito ruim! Hum? Muito ruim? Muito ruim? Olha o restinho do bolo do aniversário. Nossa, com medo, né, Gabriel? O que é que tu perguntou? O bolo acabou? O bolo acabou, tá quase acabando, né? Tá acabando. Do que que é esse bolo aí? Bolo! Doido de que que é? É o bolo de... É o bolo de faiu! Isso! De feliz aniversário! De quem? Olha, mãe! Olha esse... Ah, pinguinha, pinguinha! Pinguinha! Que fone! Hã? Pinguinha de telefone! Que boneca? Pinguinha de telefone! Boneca de telefone? Que boneca? Pinguinha de telefone! Não sei. Acho que tá lá em cima. Tu não levou pra dormir contigo? A boneca já chumou. A boneca já chumou. A boneca tá chorando? A boneca já chumou. Vai lá pegar. Então, gente, olha a casinha deles. Falta o telhado, o chão e terminar as janelas. E aí, colocar a porta também. Né? Essa é a janela, né? Fecha a janelinha ali. É. Fecha a janela. Aí, depois, pra eu pintar, vai ficar bonitinho. Vai ficar bonitinho. É. Vai pintar, vai ficar bonitinha, né? Aí, as madeiras pra terminar, que não é aqui, ó. Tem, ó. Isso aqui, acho que é a porta. Que não é aqui. E aí, quando a minha mãe fica pra quando? Eu douce, eu douce, eu douce. 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 Eu douce. Eu douce, eu douce. Parece o Thor, né? A Helena tá vendo um vídeo ali na internet de cachorro. Aí apareceu um cachorro bem parecido com o Thor. Olha ali, ó. E aí, a Helena, ai, Thor. Te amo, Thor. É o Thor, Helena. Não, gente, olha só esse negócio. Esse é o meu papo. Gabriel. O Thor veio correndo pra ver. Tá doido pra ir lá embaixo, né, Thor? Logo tu vai poder, tá? Cuidado aí, Gabriel. Não vai estragar a casinha. Gabriel. 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 Ele arrancou minha meia. Thor. Thor, devolva. Diferença entre meninos e meninas. Enquanto o Gabriel tá lá, né? No maior agito. Andando de motoca. Batendo na casinha. Helena tá aqui, quietinha, assim, televisão. Bom, dá pra generalizar também, né? Porque eu sei que nem todas as meninas são que nem a Helena e nem todos os meninos são que nem o Gabriel. Mas, dando uma reparada, assim, a maioria é, pelo menos, os que eu conheço. Geralmente, menino, ele é mais, assim, de aprontar-se, assim, de aventuras. Aventuras. Isso. E esse aí, olha aqui. Isso. Parabéns, Helena. O que que é esse aí? Que fruta que é essa? O que que é isso? É uma fruta, não? Ah, fechar propaganda. Agena só vai fechar propaganda. Ah, que instrumento que é? Esse é uma sanfona. E esse aí? Como é que é? Maricato que eles falam Essa É uma viola É um violão E esse aí? Nem sei qual é Castanhola Estoura balão Estoura balão O que foi, Gabriel? Não, o Gabriel chegou aqui Gente, tão engraçado Ele chegou aqui Crianças, o que vocês estão fazendo? O Gabriel está com umas coisas engraçadas Às vezes ele vem com umas frases Agora é história balão Agora acabou Ele vem com umas frases Muito engraçadas Que eu não sei o que ele aprende Igual gente grande Crianças, o que vocês estão fazendo? O Gabriel está puxando o cabelo Oi? O Gabriel está puxando o cabelo? O Gabriel, não é para puxar o cabelo da Helena? Não é para puxar o cabelo da Helena? É, não é para puxar o cabelo da Helena Ei, crianças Gabriel Ei, crianças O que vocês estão fazendo? Eu queria jogar isso Hã? Jogar esse Queria jogar esse Deixa a Helena A Helena estava aqui primeiro Onde é que tu estava? Ô Gabriel Onde é que tu estava? Ei, o que tu estava fazendo lá fora? Hein? O que tu estava fazendo lá fora? Hein? Gabriel A Thor quer descer Tu estava fazendo bagunça lá fora? Não, o Thor não quer descer Tem que juntar as pecinhas do chão Aqui, ó O controle no chão Aí depois para trazer o Thor aqui para baixo Olha o look do Gabriel Vai fazer de... Tira ficou com vergonha Vou fazer pirulito É, vou fazer pirulito Vou fazer pirulito de Anitta para eles Né? É, pirulito de Anitta É, o que que acontece Eu ainda não dei remédio de termos para eles Porque Todas as vezes que eu comprei Eles não tomaram de jeito nenhum Inclusive vomitaram Não tinha jeito Acho que era muito ruim, não sei Aí me falaram que esse Aqui É bom Tem um gostinho bom Então eu falei para eles que É pirulito líquido Peraí, a mamãe vai fazer A mãe ferveu a água aqui Tem que misturar a água aqui Para fazer o pirulito Peraí É uma delícia esse pirulito Gostoso Oi Quer água? É Tá Isso não é Esse é pirulito Só que ele não é um pirulito muito gostoso Acho Agora é que é 3 dias De 12 em 12 horas Agora é que ele que demonstra Um Questo que ele expõe O Senhor Saiba 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 Música 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 Música